Minasan, konnichiwa, irashai masei, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen, gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Tempura japonês e kabocha e cebola, bem crocante e sequinho, jumbishima shokane, como eu preparo, é uma cebola em rodela, meia kabocha cortado fino, massa 500 ml de água gelada, um ovo, mistura bem, adiciona 200 gramas de trigo integral, uma colher de amido de milho, fermento em pó, um quarto de colher de chá, uma colher de sal e passar tudo na peneira, a água gelada ajuda a não formar o grúten, que deixa a massa muito pesada e elástica, uma massa bem croc, croc, bem crocante, a massa fica bem líquida, e passar o kabocha primeiro na farinha e depois na massa, e leve para fritar, dos ambos lados, molho, tsuyu, uma colher de chá de açúcar, meio de pacote de rondaste, quatro colheres de shoyu, duas colheres de mirim, 200 ml de água e coloque um minuto no microondas e misture, passe o tempura no molho e sirva-se, de que a garita dá que mais bom apetite! Então, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Amém.